Bom jogo, parabéns pela atuação, Júnior. Obrigado. E o GM amassou a equipe dos trintões 6x0. E eu te pergunto se essa campanha do GM te surpreende. Assim, como o Carlin já vem dizendo em todas as entrevistas que ele fala, eu já sabia que os meninos do time têm qualidade. Da mesma forma que o Carlin sabia. Como ele juntou esse grupo de meninos que não tinham oportunidade dos outros clubes, eu já sabia que bastava um certo tempo para a gente encaixar dentro de campo e ter uma boa jogabilidade. Você mesmo se coloca como um dos que não teve oportunidade antes do GM? Sim, antes do GM eu nunca nem tinha participado de um campeonato oficial na cidade. E hoje eu estou aqui, na minha opinião, modéstia à parte, eu não estou fazendo um campeonato mau. Entrei no primeiro jogo como reserva, entrei e consegui jogar bem. E de lá para cá estou vindo, surtindo efeito na posição de primeiro volante. E graças a Deus está dando certo, estou podendo ajudar meu time. Eu vou ser persistente com a pergunta que o Cícero fez agora para o Carlinhos, em relação ao adversário nas quartas de final. Santa Clara ou Bairro de Fábio? Eu parto do mesmo pressuposto do Carlinhos. Eu prefiro que o bairro, Santa Clara, o bairro, tenha dois times se enfrentando nas quartas para poder garantir um na semifinal. Porque esse é o intuito da gente, ter um time representando Santa Clara na semifinal, para ter um entre os quatro. Juninho, até onde esse time vai, o GM? Eu acredito na final, acredito no título. Eu penso no título, pelo GM. Eu penso no título.